Quem é alguém se não tem a quem amar? De quem se lembrar e a saudade bater? Ninguém pode tomar o lugar que você conquistou em mim Sendo assim, amigo, te amo Nunca rei de me esquecer de te Te conhecer já é mais do que posso merecer Eu e você somos um Ligados no amor, ligados no autor De caminhos distintos que vão Ao mesmo lugar, ao nosso lar Ao mesmo lugar, ao nosso lar Quem é alguém se não tem a quem amar? De quem se lembrar e a saudade bater? Ninguém pode tomar o lugar E você conquistou em mim Sendo assim, amigo, te amo Nunca rei de me esquecer de te Te conhecer já é mais do que posso merecer Eu e você somos um Ligados no amor, ligados no autor De caminhos distintos que vão Ao mesmo lugar, ao nosso lar Ao mesmo lugar, ao nosso lar Amigo, te amo Amigo, te amo Nunca rei de me esquecer De te conhecer já é mais do que posso merecer Eu e você, eu e você Eu e você somos um Ligados no amor, ligados no autor De caminhos distintos que vão Ao mesmo lugar, ao nosso lar Ao mesmo lugar, ao nosso lar Ao mesmo lugar, ao nosso lar